Eu pedi para o governador, pedi para o prefeito, que conseguisse pelo menos o terreno. Só o terreno. A gente consegue o dinheiro do projeto, 2 milhões e 600, consegue o dinheiro da obra, que vai dar mais de 100 milhões, mas é preciso o terreno. Pois até agora nem a prefeitura e nem o governo do estado deram o terreno para fazer o aeroporto. Aí eu estou conseguindo agora um dinheiro para comprar o terreno, porque senão não tem aeroporto no Balsas. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas é preciso dizer a verdade. Porque eu tenho ainda que enfrentar um grande problema. O prefeito municipal, que também não fui eu que escolhi, ele é do PDT. PDT tem um líder no Senado, o senador Weverton, que pede a cassação do presidente da república todo dia. Então como é que você consegue liberar um recurso federal com uma prefeitura do PDT? Município do PDT? Ou do PCdoB? Depois da eleição municipal, a partir do ano que vem, vai ser diferente. Vai ser diferente.